O Sindicato dos Condutores do Transporte Urbano convocou greve geral para circulares em Mogimirim a partir da próxima terça-feira. A partir da próxima terça-feira, greve geral. Os motoristas, os condutores pedem reajuste. Não há negociação aberta com a aviação Fênix. O Rafael Tadeu e a Ana Rodrigues foram atrás das informações agora no período da tarde. Está planejado mais uma paralisação de transporte público na nossa região, dessa vez em Mogimirim. Segundo o Sindicato, os ônibus devem paralisar a partir da zero hora de terça-feira. Referente à Assembleia de hoje com os trabalhadores, foi em dois sentidos. Primeiro, o pagamento de hoje, quinto dia útil, que talvez não seja depositado na conta deles, porque a empresa nega que a situação financeira é difícil por causa da pandemia e tal. Só que o trabalhador, infelizmente, não tem nada a ver com essa história. O trabalhador precisa do salário dele, na verdade, na conta, para pagar as suas contas. O sindicato, como representante legal, a gente fomos lá e colocamos para a empresa que, se a empresa não der, a gente vai parar na segunda-feira, zero hora de terça. Seria de segunda para terça-feira. Se a empresa não resolver a situação, vocês param? Isso. Esse é o item 1. Item 2, o aumento de salário, é que a gente já vem lutando aí vários dias, a população está ciente também já, é que, referente àqueles 3% na folha e 15,14,7, que é os 50 reais da alimentação que a gente estava propondo lá atrás, para outras empresas. Então, valendo cumprir aquilo que foi já, em outros momentos, das outras empresas. Até o momento, a empresa deu alguma posição? A empresa diz que não tem condição de dar. E o sindicato só faz cumprir, junto com os trabalhadores. Então, a gente vai estar na zero hora de terça-feira. Se não tiver fazendo cumprir, a gente vai estar lá, fazer a paralisação, até que faça cumprir a empresa dar esse aumento para os trabalhadores. E foi ouvido também a Viação Fênix. Segundo o Sandro, a paralisação realmente deve acontecer. Nós já tivemos diversas reuniões com a Prefeitura, desde o ano passado, você já sabe, já acompanha como está o problema do déficit de passageiro, de receita, de prejuízo, enfim. E nós tivemos uma reunião, cerca de uns 10 dias atrás, com o Massal, e ele ficou de dar um retorno até ontem, sobre esse prejuízo, porque a empresa não aguenta. Não aguenta. Você fechar no vermelho todo mês, vai chegar uma hora que você não aguenta. E chegou a hora. Não tem aumento de tarifa, faz três anos, e está esse déficit aí desde o começo da pandemia. Ele ficou de ver o que poderia ser feito, tá? E não deu retorno ainda, eles vão ter uma reunião hoje, duas horas da tarde. Nessa última reunião, inclusive, o sindicato estava presente, tá? Então, ficou todo mundo ciente da situação que está de ambas as partes. E o sindicato fez a assembleia hoje, como prometido, com os trabalhadores, explicando toda a situação. Eu estava presente, conversei, expliquei a situação da empresa. E o sindicato vai aguardar até segunda-feira. Se não tiver uma resposta positiva com relação ao pagamento dos funcionários que tem que ser hoje, e com relação ao aumento que o sindicato está pleteando no salário dos funcionários, ele vai parar a partir de terça. Então, estamos aguardando essa reunião da Prefeitura do Massal, para ver o que eles vão nos dizer aí, para a gente poder posicionar o sindicato. Reportagem do Rafael Tadeu Bertanha, com imagens da Ana Rodrigues, pelas ruas de Mojimirim. E essa informação em primeiríssima mão. A partir de zero hora de terça-feira, greve dos condutores do transporte coletivo em Mojimirim. Rafael, antes de eu falar com você, deixa eu trazer aqui a posição da Prefeitura Municipal, que acabou de mandar nota. A nota da Prefeitura Municipal, acerca da greve convocada pelo sindicato dos condutores do transporte coletivo, é a seguinte. Compromissada com a prestação do serviço de transporte coletivo à população, os pagamentos da Prefeitura para a aviação Fênix, empresa concessionária, estão em dia. Contudo, mediante a possibilidade de paralisação do transporte urbano, uma questão que deve ser tratada exclusivamente entre proprietário e funcionários, a aviação solicita que a Prefeitura acrescente nos pagamentos um valor adicional por relativa perda de renda em virtude da pandemia. Contudo, o contrato em vigência não prevê esse recurso. Mesmo assim, a Prefeitura indicou que a solicitação seja protocolada a fim de que possa ser analisada a possibilidade do repasse, mediante um estudo criterioso por parte da administração municipal. Da mesma forma, o governo municipal apresentou outros requerimentos. Dentre eles, está a possibilidade de instalação de uma garagem na cidade, conforme já prevê o contrato em vigor. Mudanças nos itinerários e um terminal central também foi apresentado à empresa. Todas as solicitações serão negociadas a fim de garantir no município um serviço que beneficie primeiramente o usuário do transporte público. Esta é a nota da Prefeitura Municipal de Mojimirim acerca da convocação de greve no transporte coletivo urbano na cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto